Se o céu te proporcionasse a viver a vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus Será que Deus estaria sendo justo? Ou será que ele estaria cometendo uma injustiça com a maneira que você está levando a tua vida? Você sabe, você sabe Você sabe se você está agradando a Deus ou não Eu sei que tem pessoas desse coletivo aqui, ó Que são conhecedores da palavra, mas não vivem a palavra Conhecem a Bíblia de Jânio e de Apocalipse, mas não vivem o que está escrito Sabe o que eu aprendi? Que tem pessoas que conhecem a palavra de Deus para a sua salvação Porém tem outras pessoas que conhecem a palavra de Deus para a sua própria condenação Sabe o que é certo e sabe o que é errado Mas persiste no erro, persiste em fazer as coisas erradas Se uma pessoa chegar no clima e falar Ah, eu sou desviado, tu fala que tu é muito tão mentiroso Porque a pessoa que bebeu dessa água aqui, ó Jamais ela irá ter sede novamente Se uma pessoa fala que desviou, você diz pra ela Crê vergonha na sua cara, você nunca se converteu de verdade Porque quem bebe dessa água aqui, ó Jamais voltará a ter sede novamente Quem bebe dessa água aqui Jamais voltará a ter sede, sabe de que? Do mundo Das coisas do mundo Fácil Fácil não vai ser não, meus queridos Viver uma vida com Deus É muito difícil É muito difícil Nós temos que abrir mão de várias coisas Mas sabe o que é que faz porque eu venho me manter firme? A própria palavra de Deus Romanos capítulo 8, versículo 18 Apóstolo Paulo diz Eu penso Que o que sofremos durante a nossa vida Não poderá ser comparado de modo nenhum Com a glória que não será revelada no futuro Sabe o que eu aprendo com isso? Todo sofrimento que eu passei Pra abandonar maconha Pra abandonar cocaína Pra abandonar prostituição Pra abandonar esse mundinho aí, ó Que não tá com nada Todo esse sofrimento que eu estou passando hoje Não terá nenhuma comparação Com o que Deus tem preparado para mim Todo sofrimento que você passar pra agradar a Deus Não terá nenhuma comparação Com o que Deus tem preparado pra você 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 Os olhos não viram Os ouvidos não ouviram O coração não pode sentir O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Sabe o que eu aprendo com isso? O céu É bem melhor do que nós possamos imaginar Lembre aí do momento mais feliz da tua vida Qual foi o momento mais feliz? Quando você teve um filho Quando você almejou o emprego dos seus sonhos Quando você comprou um carro Quando você comprou a tua casa própria Qual foi o momento mais feliz da tua vida Que você já passou hoje? Sabe esse momento aí? Ele nem é nem 1% em comparação Com o que Deus tem preparado pra você Se você é mais Além de o céu ser bem melhor Do que nós imaginamos que seja O inferno também é bem pior Do que nós imaginamos que vence Então meus queridos Que vocês venham Viver a vida de vocês De acordo com a palavra De Deus Reconheçam o amor que Deus sente por vocês Devia retribuir esse amor a Ele Demonstra para Deus o quanto que você o ama Primeiro maior mandamento Amar a Deus acima de todas as coisas O segundo maior mandamento Amar o próximo como a ti mesmo Tudo se resume no amor Se nós estamos aqui nessa tarde É porque nós amamos anunciar a mensagem de Deus Se nós estamos aqui nessa tarde É porque nós amamos falar para as demais pessoas O que Deus tem feito em nossas vidas Nós somos milagres vivos Do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa Que tomou a decisão de mudar de vida Deus não vai puxar pelo teu braço Para te levar para o céu não Irmão Ele não faz isso não Sabe por quê? Porque Deus jamais irá voltar atrás da palavra Que Ele lançou o dia Você já ouviu falar no livre-arbítrio? Pois é Você tem um livre-arbítrio Para ir para o céu Ou para ir para o inferno Deus não comanda ninguém Deus não condena ninguém Somos nós mesmos Que nos condenamos Com nossas atitudes Com nossos atos Com a maneira que nós levamos a nossa vida Você tem dois caminhos para brilhar Jesus fala em Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14 Há dois caminhos Há duas portas Uma larga Por onde muitos trilham E que conduz essas pessoas para o inferno E a outra porta estreita e dolorosa Onde poucas pessoas trilham Irá conduzidas à vida eterna Cabe a mim e a você escolher por qual caminho nós iríamos lidar Cabe a mim e a você decidirmos Para onde nós queremos ir Se é para a glória Ou se é com fogo eterno Então que vocês vão tomar a decisão correta A salvação é individual Se a pessoa que está do teu lado não quer buscar Deus Vai você buscar Não perde tua bênção por causa dos outros não Ah, eu não vou para a igreja porque meu marido não quer ir Deixa ele lá Vai você Vai em busca da tua salvação Tu não nasceu grudado com ele Tu não nasceu grudado com ela Faça a tua parte Se todos nós fizermos a nossa parte O mundo que nós iremos viver hoje será muito mais agradável Mas você fica esperando pelo outro Que fica esperando pelo outro e acaba que ninguém faz E nós vivemos nesse mundinho aí medíocre que nós vivemos hoje em dia Um mundo cheio de hipocrisia Eu agradeço a todos vocês pela atenção Que todos vocês vão ter uma excelente semana Nunca se esqueça Jesus Ama cada um de nós de uma forma tremenda Confia nele Deposita todas as tuas esperanças nele Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida Em todas as barreiras Em todas as dificuldades Todos os obstáculos que estiverem em nossos caminhos Jesus quis irá fazer cair por terra Irá deixar o caminho livre para que nós possamos prosseguir Eu agradeço a todos vocês pela atenção mais uma vez Gostaria de dar uma oportunidade para o irmão Igor Fazer uma oração pela vida de cada um de vocês Que Deus abençoe Amém E essa palavra meus queridos Que o João falou Que vem edificar o coração de cada um de vocês Porque Jesus Irmã cada um de nós Leva essa palavra Guardada aqui O coração de vocês Não deixe entrar por um ouvido Sai pelo outro Deixa que entre por um ouvido E desce pro seu coração Eu gostaria que todos vocês Subassem as cabeças Não para nós Mas sim para Deus Porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória Vou fazer uma oração para cada um de vocês Amém Deus Em nome de Jesus Pai Estamos aqui em Tua presença Senhor Para Te adorar Para exaltar o Seu nome Para Te glorificar Deus Deus Em primeiro lugar Pai Que o Senhor venha nos perdoar Por todos os nossos pecados Pai Que o Senhor venha ter misericórdia Em nossas vidas Deus Senhor Todas aquelas pessoas Que estiverem com dor no coração Pai Que estiverem com sofrimento Pai Amargura e tristeza Pai Que o Senhor venha lançar por terra Em nome de Jesus Pai Isso é que eu te peço Deus Senhor Obrigado por mais uma tarde Pai Em Tua presença Obrigado por Senhor Nos usar tremendamente Para nos ministrar O Teu evangelho Nessas pessoas Deus Que essa palavra Que foi ministrada Pai Que venha edificar o coração De cada pessoa Deus Que elas possam Te amar em espírito Em verdade Senhor Que o Senhor Possa Fazer mudanças tremendas Na vida dessas pessoas E na vida dos familiares Delas Pai Isso é que eu te peço Senhor Em nome de Jesus Pai Que o Senhor venha guardar Pai Esse coletivo Pai Que o Senhor venha guardar Debaixo de Tuas asas Pai A vida do motorista A vida do cobrador Em nome de Jesus Pai Que o Senhor venha guardar Essas pessoas Pai Debaixo de Tuas asas Pai Que elas venham ser usadas Conforme a Sua vontade Isso é que eu te peço Pai Cura e liberta Pai Familiares Essas pessoas Pai E salva Pai Mostra pro Senhor Que o Senhor é o Deus Impossível Pai Isso é que eu te peço Eu Te amo Senhor Nós Te amamos Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo De Deus Amém Eu gostaria que todos Que esse bateu A salva de palmas Eu sou para nenhum de nós Mas sim para Jesus Porque Ele é merecedor De toda honra e toda glória Amém Muito obrigado Meu Deus Deus abençoe a você Obrigado 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 Obrigado